Cheguei! Alô, cheguei! Eu cheguei podcast, o podcast do garotinho que está entrando no ar, como sempre segunda e sexta, às cinco da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bete Nacional, venha para a Bete Nacional, a Bete do Brasil, sepeira. A gente inventa novos sabores para você reinventar o seu jeito de cozinhar. O convidado de hoje foi um dos maiores craques do futebol, de salão, futsal, de todos os tempos. Tem títulos mundiais, interclubes, seleção, e tem um projeto, aliás, alguns projetos sociais extraordinários. Ele que é presidente também do Grajaú Tênis Clube. Estou convidando hoje Sérgio Sapo, aqui no Cheguei Podcast. Sérgio, prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu, garotinho, sempre. É. Você... Como é que tudo começou no futsal? Rapaz, tudo começou em 1969, no Vitória Tênis Clube. Eu fui fazer um teste com oito pra nove anos de idade. E não passei, porque eu jogava pelada de rua, botei um conga pra ir lá treinar. Fui mandado embora com cinco minutos. Fiquei triste pra caramba. E eu morava na Barão do Borritiro, bem pertinho do Vitória. Me mudei pro Grajaú, ali na década de 70. Em 72, meu pai entrou de sócio pro clube. Eu comecei a conhecer as pessoas, bater uma bola ali, me acostumar com aquela bola pesada, que a bola era um coco, né, cara? É, era dura. E em 72, eu fiz o teste lá, passei, já ganhei dois lances no mesmo dia. Já fui titular do time. Fui campeão carioca logo no primeiro ano que eu joguei. E o Grajaú, naquela época, tinha um dos melhores times de futsal. Chimaço de adulto, né? De adulto, é, de adulto. Agora, Sérgio, diz uma coisa pra mim. O primeiro convite pra você seguir essa carreira veio de onde? Na carreira do futsal? É, futsal. Na carreira do futsal, então, eu entrei de sócio lá e o Paulinho Chaulinho, um dos grandes jogadores desse esporte, falou assim, não, cara, tu não pode ficar parado, ficar jogando pelada de rua. Você vai jogar no Grajaú, eu vou te levar lá. E ele me levou, eu não tava querendo jogar, ele me levou. E dali eu continuei a minha carreira. Mas a família apoiava, pai, mãe? A família apoiava, meu pai apoiava, eu tive várias oportunidades no campo, mas eu acho que o meu negócio era futebol de salão. No campo você não se adaptou? Não, eu me adaptei, mas eu não quis ficar. Eu tive oportunidade no Fluminense com o Farias, eu tive oportunidade no Flamengo, com o Charles Moreno, Botafogo, tinha até um contrato, um pré-contato pra eu assinar, e eu desisti pra eu preferir ficar no futebol de salão. O Falcão foi reconhecidamente também um dos grandes profissionais do futebol de salão, do futsal. Por que que o Falcão não vingou no futebol lá em São Paulo? Bom, eu acho que ele já foi um pouquinho tarde, com 20 e tantos anos, depois que ele foi campeão mundial, e ele teve quem como treinador? Leão. E aí você já viu o ego do cara, né? Ele falou, pô, não fui eu que chamei ele. Por que que eu tenho esse negócio de ter que colocar o Falcão, porque ele foi o melhor do mundo? Então ele perdeu essa oportunidade lá. Mas ele chegou no campo a mostrar a habilidade do futebol? Chegou a mostrar no campo, sim, e tinha todas as condições de ser jogador profissional. E aí eu acho que ele desistiu também e ficou no futebol de salão. O Zico começou exatamente no futebol de salão. Grandes nomes, grandes nomes. Toda a família, Adílio, essa habilidade no campo, principalmente futebol de salão, tá faltando, por exemplo, a seleção brasileira, hoje. Você vê que na própria seleção brasileira tem alguns jogadores que começaram no futsal, no futebol de salão. Hoje a maioria das equipes de base do campo, a maioria dos garotos são do futebol de salão, saem do futsal e vão pro campo, né? Você vê que grandes nomes do futebol começaram antes. Mas é difícil se adaptar? Não, um pouquinho, um pouquinho. No início, depois ele vai tranquilo. Você vê Zico, você vê o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, Adriano e vários aí. Rivelino, tem grandes nomes que começaram no futebol de salão. Adílio. Agora, o drible curto, característico do jogador brasileiro... O raciocínio rápido, você sair de uma situação de sufoco no jogo, isso tudo o futebol de salão te dá pra quando você chegar no campo... Quem é o jogador de futebol de campo hoje que você diria? Esse cara veio do futsal e se adaptou rapidamente. Vini Júnior. Vini Júnior? Vini Júnior. A explosão muscular dele? Com certeza. Com certeza, pode ter certeza que ele começou no futebol de salão. Agora, engraçado, dos vídeos que eu vi de infância, o Ronaldinho Gaúcho... Nossa Senhora. ...tou o que mais me impressionou com o garoto. É porque você não viu o Zico começando no futebol de salão. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu conheci o Zico com 14 anos, quer dizer, ele já tinha começado antes no futebol de salão. Mas eu conheci o Galo com 14 anos de idade. E descobriram ele lá no River, que ele jogava um torneio que tinha no River, e o Celso Garcia descobriu ele lá. E foi o Celso que me levou pra Rádio Globo, e por isso me levava na casa do senhor Antunes lá. Legal demais. Dermanentemente. Agora, foram diversos títulos na carreira que você teve. Bicampeão mundial de clubes. Qual foi aquele que ficou mais marcado na tua memória? É, rapaz, o que ficou mais marcado, dois, garotinho, dois. O primeiro Mundial Interclubes, que eu fiz o gol do título. No segundo também... Você tá vestindo a camisa do... Da Bradesco. Da Bradesco. Da Bradesco. Era o Ararinos, o incentivador? Doutor Ararino, grande incentivador. Grande incentivador. E hoje nós temos o Samuel Monteiro, que também é um grande incentivador do esporte. É, uma figura humana extraordinária. E a outra coisa foi em 95, quando eu parei de jogar, que eu fui campeão de adulto pelo Grajaú, onde tudo começou. E eu terminei a minha carreira sendo campeão de adulto contra o Flamengo no Grajaú Country Club. Romário Edmundo vendo o jogo lá. Mas o Grajaú foi lá e beliscou, né? É mesmo. E eu terminei a minha carreira ali. Havia uma rivalidade antigamente. Eu nasci no Grajaú, na Rua Saviana, 175. Havia uma rivalidade naquela época entre Grajaú Country e Grajaú Tênis Clube. Hoje não existe mais isso. Não, não existe não. Na hora do jogo é lógico, né? Cada um vai puxar sardinha pro seu lado. Mas naquela época ambos tinham time de futsal, de basquete, de vôlei. De vôlei. É, tinha essa rixa, né? Mas nada disso. Eu também sou sócio do Grajaú Country Club. Tenho meus amigos lá. Joguei no Grajaú Country Club. A minha família foi sócia do Grajaú Country Club também. Meu avô é engenheiro. Fez um pedaço daquele clube. Então eu me sinto em casa em qualquer um dos dois. Agora, eu queria que você falasse em relação aos novos técnicos, novos treinadores. Você, inclusive, foi comentarista do Esporte TV. Foi, foi. Foi a experiência que você tem. Esses treinadores ajudam ainda na formação de novos valores? No futebol de salão. É. Sim, sim. A maioria deles... Está havendo renovação no futsal? Está havendo renovação no futsal, sim. Eles têm um conhecimento enorme. Essa garotada tem grandes treinadores aí nas suas categorias de base. Sinto os nomes aí, por exemplo, que você se lembra que surgiram do futsal. Treinadores? É. Ney Pereira, que foi treinador da seleção brasileira. Esse foi um. O Mário Jorge, recentemente, o Mário Jorge... Da base do Flamengo. Da base do Flamengo. Foi campeão do Sub-20, inclusive da Libertadores. Foi parábe agora, recebeu um convite. Ele saiu do futebol de salão como atleta, depois como treinador, de todas as categorias. Foi campeão juvenil no Bradesco. E depois ele foi pro campo e daí tá aí, fazendo esse sucesso. Quem é o craque do futebol de salão hoje, no Brasil? É. Hoje, depois que o Falcão parou, eu vou te contar. Teve aquele cearense também, o... O Gera. Gera da minha época. É. Agora, essa época de hoje, não... Não vejo, assim, jogadores de muita habilidade. Não vejo. Por quê? Eu vejo uma seleção brasileira coesa, que vai disputar o Mundial agora no Uzbequistão. Uma seleção que não tem um grande destaque. Eles se compõem. Quer dizer, eles vão disputar o Mundial agora lá no Uzbequistão, onde eu fui treinador da seleção do Uzbequistão. E vamos ver se o Brasil consegue voltar com a hegemonia, né? Aliás, no histórico lá, tem o Filipão no futebol de campo, o Sérgio Sapo... No Uzbequistão. No Uzbequistão. Olha, grande figura, me recebeu lá muito bem, ele, o Rivaldo, porque o Zico esteve lá também, né? Teve lá, né? Onde eu estive, o Zico esteve. Eu fui para o Japão pelo convite dele, ele estava lá. Eu fui para a Rússia, ele também foi. Eu fui para o Qatar, ele também foi. Aliás, tem jogador do futebol de salão, o futsal... Futebol de salão, porque está na minha memória o futebol de salão. Eu adoro falar futebol de salão. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Outro dia, eu parei para abastecer o carro aqui na Barra, e o frentista que eu conheço, que é o posto que eu sempre abasteço, olha, o meu filho voltou. Voltou lá do Qatar, do lugar e do mundo árabe, jogando futebol de salão profissional. Profissional. O profissionalismo existe aqui, por exemplo, no Brasil? No Brasil existe, no Rio de Janeiro não tem condição... Qual é o melhor centro de futebol de salão hoje? Hoje está no sul. Hoje está no sul do Brasil. Matias Barbosa, né? Paraná, o Rio Grande do Sul, hoje as melhores equipes estão lá. Teve uma época que o Ceará dominou o mercado. O Ceará tinha o Sumove, que foi um dos maiores times de futebol de salão do Brasil. Mas hoje também está... Como é que se chamava o craque de lá, o... Leonel, Kaká, grandes monstros sagrados do futebol de salão. Mas e tinha um outro... Brinquinho. Maria? Ah, não, é Manuel Tobias. Manuel Tobias. Manuel Tobias, que eu não fico em cima do muro. Que eu vi jogar. Eu acho o Falcão um cara monstro. Falam que eu fui o maior de todos dessa geração. Eu não gosto muito de falar isso, não. Comparar, né? Porque eu não gosto de comparar. Porque você teve o Serginho do Vila, que todo mundo diz que foi o Pelé do futebol de salão. Mas eram outros tempos. Hoje você vê o Falcão, mas pra mim, um jogador mais completo que eu vi dessa geração, Manuel Tobias. Manuel Tobias, né? Esse cara... Minha opinião. É. Esse cara, inclusive, ficou na história. Você acha que o futsal deveria ser mais valorizado, Sérgio Sapo? Eu acho. Eu acho. E por que que o futebol de salão, o futsal, ainda não está... Na Olimpíada. Não foi pras Olimpíadas. Eu não consigo entender. Não tem explicação. Porque o vôlei, o vôlei de praia foi. É, então. É segmento do vôlei. Mas por que que o futebol de salão não vai? Mais de 130 federações no mundo inteiro. A que você atribui isso? Não sei. Não sei se é ego, não sei se é conflito da FIFA com a... Eu não sei. Não sei te dizer. Com COI, não sei até hoje. Eu esperava que a geração do meu filho, por exemplo, poderia ter disputado a Olimpíada. Também não aconteceu. Quando vai acontecer? Agora, tem tudo pra virar esporte olímpico, cara. Tem tudo pra virar esporte olímpico. A Liga Nacional aqui é um sucesso. No mundo inteiro, as ligas são sucesso total. E por que que não vai? Eu não consigo entender. Eu queria deixar essa pergunta aí pras pessoas responderem. Você já falou que trabalhou no Japão e foi a convite do Zico, né? Certo. Em que ano foi? Você foi pro Cachimba ou não? Foi em 2002. Eu tava no Sport TV e recebi o convite dele. Lá no CFZ. Fui lá jogar uma pelada e ele falou assim, tô vendo um negócio pra você lá no Japão. Falei, não, tu tá brincando. Não, eu tô vendo, cara. Tô vendo, já tô... Só pra tu saber, eu já tô com o teu contrato firmado, já sei o salário, já sei tudo. Eu não quis saber de nada. É mesmo. Falei assim, é mesmo? Então, em 2003, quando chegou em maio, eu já tava viajando. Eles vieram aqui assinar contrato comigo e eu já tava viajando. Cheguei lá como coordenador. Você foi pra onde? Eu fui direto pra Tóquio. Fui morar em Tóquio direto. Eu fui contratado pela Federação Japonesa. Ficou quanto tempo lá? Fiquei lá de 2003 até 2008. É mesmo, cara? É mesmo. Só vinha de férias aqui? Só vinha de férias aqui. Só vinha de férias aqui e vou te falar. Eu vinha de férias aqui passar 40, 50 dias, ficava 20, ficava doido pra voltar. Você gostou de viver no Japão? Eu adorei. Eu adorei. Olha que eu fui pra Rússia, fui pro Uzbekistão, fui pro Catar. Eu viajei muito com o futebol de salão, garotinho. Mas o melhor lugar pra mim, aquele país não existe não. É muito bom. Eu fui campeão asiático lá. O Zico falou assim, poxa, ainda bem que eu te trouxe e você fez o trabalho. Tirei leite de pedra, né? Eu montei uma seleção sub-21 também. Aí depois parou com a sub-21 e eu comecei a trazer os garotos pra seleção principal. Mas quando você foi pro Japão, já estava trabalhando no Grajaú? Eu tava trabalhando no Grajaú. Tinha saído do Botafogo como coordenador. Tava só no Esporte TV. E aí ele fez o convite. Eu falei, eu vou hoje. Aí eu, em maio de 2003, eu fui pra lá. Cheguei como coordenador. Logo depois eu passei a ser o treinador da seleção japonesa. O que mais te impressionou no Japão? O comprometimento desses atletas. Eu acho que a vontade de aprender, de melhorar, de evoluir. Hoje a seleção japonesa não classificou pra esse Mundial. Foi uma surpresa. O treinador hoje da seleção japonesa foi meu atleta, o melhor jogador do Japão. Ele hoje é o treinador da seleção japonesa. Teve alguém que saiu do futsal pro campo, lá no Japão? Pro futebol de campo, não. 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 Nenhum deles. Agora, habilidades japonesas tinham. Sensacionais. O problema dos japoneses é a autoestima. Eles entram já meio que derrotados. Então você tem que trabalhar... Não é fenômeno da guerra, não? Não sei, rapaz. É, pode ser. E olha que eu vi em 2003, eu fui vice-campeão da Ásia, 2004, 2005, 2006, nós tiramos a hegemonia do Irã, que durava 10 anos, e eles não perdiam na Ásia. Nós ganhamos na semifinal deles de 5 a 1. E ganhamos a final contra o Uzbekistão de 5 a 1. E aí veio o convite pra ir pra lá. Ah. O que que te impressionou no Uzbekistão? No Uzbekistão? No Uzbekistão. Olha, rapaz, tinha... Só você e o Filipão mesmo. Só eu e o Filipão. Eu fui pra lá pra ser treinador da seleção também. Então eu viajei o país inteiro pra conhecer os atletas e tal. Fui convocando, fiz uma grande seleção, fui vice-campeão asiático. Assim que eu cheguei. E a mesma coisa que eu tô te falando, eles hoje evoluíram muito. Estão com um treinador que foi treinador da seleção espanhola campeão do mundo. Ele tá lá agora. E eu acho que eles vão fazer um grande mundial. E é lá. Então eles têm tudo pra, quem sabe, fazer um grande papel. Chegar a final, nem acredito muito. Mas pode acontecer. É verdade. Sérgio Sapo, presidente do Grajaú Tênis Clube. Ex-atleta do futebol de salão, do futsal. Campeão, título mundial de clube. E também pela seleção brasileira. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Aliás, se liga aí, toda segunda, tem segundona aqui no Cheguei Podcast, às 5 da tarde. Uma resenha com dois comentaristas convidados. E você participando, mandando vídeo, fazendo pergunta, fazendo seu comentário, dando a sua bronca. Olha o telefone pra você mandar o vídeo, 9646-33151. 9646-33151. Pra você mandar pergunta pros convidados. E tipo assim, Gabigol trocado pelo Dudu, valia a pena? Valeu a pena? Quem que sai ganhando? Aí você dá bronca. Não tem que sair, emite a sua opinião. Ok? Primeiro convite. Olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, é mentira. Mas olha bem que todo mundo sabe que junho é o mês que dá início às celebrações de São João pelo Brasil. As festas juninas, julinas e até agostinas tomam conta do calendário cultural de várias cidades. Festas de todos os tamanhos em ruas fechadas, nos plays dos prédios, nas igrejas, em hotéis, nos clubes, nas empresas. E vou te contar uma coisa que o Correio do Amor não te conta. Mais gostosas que as comidas típicas, só mesmo a segurança que o Seguro Vida Eventos da Capemisa proporciona pra sua celebração. É bom para o corretor que consegue cotar e fechar as apólices digitalmente, poucos minutos antes do evento começar. E pra você que é cliente, conseguir produzir o seu evento com a certeza de que, se o imprevisto resolver entrar de penetra, seus convidados estão seguros. Olha a segurança! Com a Capemisa é sempre verdade. Acesse www.capemisa.com.br e saiba mais. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Sérgio Chapo, quero te oferecer o livro Paixão pelo Rádio. Uma pequena passagem da trajetória do Garotinho, que estava no gramado do Maracanã, no gol mil do Pelé, 19 de novembro de 1969. E narrei o gol mil do Romário, da cabine de São Januário. Pra você curtir. Oxe, Garotinho, muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é a sua relação com o Zico Galinho hoje? Já falou que o levou pra lá. Eu falo uma frase que todo mundo rio, que é o privilégio de poucos. E como é que surgiu a amizade? O Zico é uma pessoa sensacional. Começou em 93, no jogo da Sadef, no Grajaú Country Club. O Mário Marques, que está em Portugal agora, falou assim, tu está com tanta vontade de conhecer o teu ídolo, vou levar você lá no vestiário. E aí me apresentou a ele, ele estava inaugurando o CFZ. Aí ele falou, pô, já vi vários jogos teus, rapaz, pô, adoro ver teus jogos e tal. Faz o seguinte, vai, procura o doutor, o advogado dele, meu Deus do céu. É o... Rapaz... É o Simões. Doutor Antônio Simões, meu Deus do céu. Procura ele, que ele vai te fazer, você vai ver o convite direitinho, vê o dia e leva a tua escolinha lá. E eu levei em 93 pra participar do primeiro torneio dele no CFZ. E ali surgiu essa grande amizade. Eu comecei a jogar pelada todo ano com eles, da família, inclusive, do futebol de salão, no campo. E essa amizade perdura até hoje, graças a Deus. O Zico é uma pessoa sensacional. Me deu a maior oportunidade da minha vida, que foi esse convite pro Japão que eu nem esperava na vida. E você correspondeu. E eu correspondi, graças a Deus. Agora, você, presidente do Grajaú Tênis Clube, há quantos anos? Eu tô lá e já vou pro quarto mandato, garotinha. E tem uma importância muito grande pro desenvolvimento do futsal, essa tua presença, essa tua gestão, os gestões do Grajaú Tênis Clube. Conta melhor sobre esses projetos lá. Eu, muito tempo que o pessoal falava assim, você tem que ser o presidente do clube, você tem tudo a ver com o Grajaú, você começou aqui a tua carreira. E eu entrei nessa, montamos uma chapa, e eu comecei como presidente do Grajaú. Era o Perrone na época. O Perrone faleceu quando eu fui pro Japão. Era o Manelzinho, meu amigo, que hoje continua na diretoria, mas ele era o presidente atual, e falou pra mim, tem que ser você. E eu entrei lá em 2013, se não me engano, tô até hoje. Eu comecei lá em 2013, nós tínhamos muitos problemas, você sabe disso, que eu converso sempre com você a respeito disso. Mas hoje, pra você ter uma ideia, eu não tenho dívida com banco, com a Receita Federal, o clube tá com zero, zero de problema. Nós temos todas as certidões, salário em dia dos funcionários, o futebol de salão, eu tenho a minha escolinha lá há 30 anos, hoje nós temos todas as modalidades que você possa imaginar, e agora surgiu a oportunidade de voltarmos com o teatro. Depois de mais de 20 anos, porque esse teatro tá parado. E era tradicional o teatro do Grajaú. Tradicional, teve grandes nomes lá. 440 lugares, né? 440 lugares, são 5 camarins, e a gente tá começando do zero. Começamos lá com a limpeza, com a descupinização, colocamos luzes no teatro que não tinha nada, e vamos reformar as poltronas, e aí tem muita coisa pra se fazer. Quem é que tá te apoiando nesse projeto? Duas pessoas que apareceram lá do nada, que trabalham no teatro municipal, foram lá e... Tem um teatro aqui? Tem. Eles viram, apostaram no teatro, e estão lá com a gente. Agora, historicamente, já houve grandes shows lá no Grajaú. El Barra Amálio, Djavan, Oswaldo Montenegro, Cria do Grajaú, Costinha. Caramba! Fora que o Grajaú recebeu Chacrinha, recebeu Neymato Grosso, quer dizer, o clube tradicional do Rio de Janeiro. Você pensa, por exemplo, em reabrir o Grajaú Tênis Clube, quando? O teatro, nós vamos reabrir. Agora, em julho, final de julho, nós já estamos com aulas de teatro, e com algumas oficinas. E é lógico que pra espetáculos e shows, vai demorar mais um pouquinho, porque a gente está precisando ainda da sonorização, da climatização. E agora, com o projeto que foi aprovado do ISS, a gente vai começar a captar recursos a partir de agosto, setembro desse ano, pra quem sabe, no início do ano que vem, a gente está reinaugurando o teatro do Grajaú. E com detalhe, Sérgio Sapo faz isso sem nenhuma visão política, sem nenhum interesse pra entrar na política, não quer pegar carona do Grajaú Tênis Clube. É bom que saiba que um ex-atleta, administrador, com uma brilhante carreira, administração dentro do Grajaú Tênis Clube, não tem projeto político. É só um projeto. Agora, pra comunidade, você sente hoje, por exemplo, que o quadro social do Grajaú Tênis Clube hoje tem quantos? Vou te falar uns 200 sócios. Quanto era antigamente? Hoje eu vivo mais do não sócio. Antigamente, o clube tinha quase 4 mil sócios. Os clubes de bairro no Rio de Janeiro, aqui estão pedindo pro prefeito que ajude nossos clubes tradicionais do Rio de Janeiro. Porque precisa de ajuda. Todos eles. Não dá tristeza ver o Vila Isabel, por exemplo, ter uma história. Eu chego lá, tem um supermercado lá. E lá no cantinho do supermercado tem a história do Vila Isabel. É triste você ver isso. O Maxwell acabou. O Carioca da Gávea acabou. Então, antes que os clubes tenham acabado... Todos eram famosos no futsal, né? Estamos dependendo do nosso prefeito Eduardo Paes, que eu tenho certeza que ele vai ajudar esses clubes de bairro. Que legal, cara. Agora, voltando a falar da tua carreira, em quais clubes você jogou e onde você foi mais feliz? Eu comecei minha carreira no Grajaú Tênis Clube, fui pro Grajaú Caltre Clube, joguei no Vasco, onde eu fui convocado pra seleção brasileira, fui pro Bradesco, o primeiro clube empresa do Brasil, onde eu tive os maiores títulos da minha vida, fui pro Tio Sam, depois que terminou o Bradesco, joguei na Espanha, no Lagarriga, na Espanha, fiquei quase um ano lá, voltei, fui river, que eu tenho um carinho especial por lá, joguei no Fluminense, depois que eu encerrei a carreira, porque eu fui ser treinador lá, meu filho tava lá, e me convidaram pra jogar mais dois jogos, ainda joguei dois jogos lá. E joguei no Flamengo também, mas aí o patrocínio acabou, não, acabei não... Agora, o atleta de futebol de salão, do futsal de hoje, ele pode viver só da profissão? É isso que eu tô te falando. Ou ele tem que ter uma profissão? Certo. No Rio de Janeiro, esquece. Mas no resto do Brasil, com a Liga Nacional, muitos atletas vivem só do futsal. Eles são profissionais do esporte. Aqui no Rio, o cara tem uma profissão e joga futsal? Ele tem uma profissão e joga futsal. O Campeonato Carioca, tem poucos clubes disputando o Campeonato Carioca. Quem é o melhor time hoje? Porque não tem patrocinador. Quem é o melhor time de futsal do Rio hoje? Do Rio de Janeiro hoje, eu te digo que eu é o Vasco. O Vasco está com o Ney Pereira lá, que foi ex-treinador da seleção brasileira, e está fazendo um trabalho lá diferente. Como é o dia de um atleta de futsal? Bom, profissional, ele treina em dois períodos, fora as competições que ele tem. Então, aqui no Rio de Janeiro, você só tem o Campeonato Carioca. A Liga Nacional, não. A Liga Nacional, você viaja o país inteiro. Então, você treina... Porque o Rio não tem nenhum clube na... Não tem nenhum clube hoje na Liga Nacional. Triste você saber disso, que o Rio de Janeiro, que foi centro do futebol de São Paulo... Aqui você atribui esse desprestígio, sendo você o incentivador do esporte. No Rio de Janeiro, falta de patrocínio. Falta de patrocínio, isso é o principal. Não tem. Você não tem os patrocínios. um Flamengo, um Fluminense, um Vasco, não pode introduzir... Eu estou acreditando que o Pedrinho, como ex-jogador oriundo do futebol de salão, ele, como presidente do Vasco agora, eu tenho certeza que ele vai colocar o Vasco na Liga Nacional. O Flamengo não está. O Flamengo não está. O Fluminense não está. Só o Vasco, que eu tenho quase que certeza que o Pedrinho vai colocar o Vasco para disputar a Liga Nacional. Mas, garotinho, não é só colocar para disputar. Você tem que ter um grande time. Você tem que botar para competir. Você tem que ter o patrocínio, tem que ter uma estrutura enorme, senão não vale a pena. Você vai passar vergonha. Esse é Sérgio Sapo, presidente do Graxau Tênis Clube, o cracaço do futsal, o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho. Toda segunda-feira tem Segundona, a resenha do Cheguei. Eu, mais dois convidados, jornalistas, influencers, estarão aqui debatendo os últimos assuntos do esporte. E você participando, tem um telefone exclusivo para você mandar o vídeo, fazendo pergunta ou dando a sua bronca. 9646-33151. 9646-33151. Os duelos estão a todo vapor e a hora certa do carioca mostrar que é o melhor do Brasil quando se fala de profecia. Com uma interface amigável e intuitiva, a Bet Nacional oferece odds incríveis e uma variedade de mercados, permitindo que você viva cada jogo intensamente. E tem um diferencial. O diferencial é que o saque é rápido e seguro através do Pix. Não é hora de ficar de fora. Venha e mostre o profeta que existe em você na Bet do Brasil. Tem na telinha. A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza. Desistir? Esquece. É todo dia transformando promessa em realidade, virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo? Isso é Brasil. Isso é Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos Brasileiros. Olha aqui, galera. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios que fica no Le Monde Office na Avenida das Américas 3.000 quinhaltos. Você chega de carro, entrega o carango aí para o segurança daqueles, o manobrista de terno preto, tem o Rômulo, tem o Leandro, uma equipe de manobristas e lá em cima irá ser uma pereira no Prime Park coordenando tudinho. Depois você pega o elevador, chega no quarto andar, aqui no estúdio você encontra a melhor luz, a melhor imagem, a melhor equipe. Hoje, por exemplo, aqui o Abner e o Bismarck. Então aqui o Marquinhos supervisionando, o Beto Guimarães recebendo, tem o DVD, o Gabriel, o Tiago, todos lá embaixo cortando, separando os melhores cortes para você participar eternamente. Hoje o Sérgio Sapo é o convidado. E você já sabe, pode trazer a sua empresa também aqui para o AGR, você não vai se arrepender. Gostou, Dão Ambiente? Adorei, sensacional, garantido, muito bom. Ô Sérgio, me diga uma coisa, quem é a grande promessa do futsal hoje? Aquele craque que você diz assim, pô, esse cara é bom pra caramba, é o melhor. Tá difícil o cenário? Difícil o cenário. Difícil, difícil o cenário. Você vê muitos garotos hoje nas categorias de base. Que vão pro campo. Que vão pro campo, que vão se transformar em craques. Mas essa coisa tem que ser bem devagar. Os pais, principalmente, que eu falo sempre, calma. Põe seu filho pra estudar. O pai atrapalha o treinador? Atrapalha. É pai ou a mãe? Deixa eu te falar, eu te atrapalho um pouquinho. Vai o treinamento? É porque o seguinte... O filho é o melhor? O pai acha que é treinador também, aí fica difícil. Pô, o cara tá dando uma instrução lá e ele dá outra daqui, então o garoto não sabe pra onde ele olha. Ele tá dentro da quadra, ele olha pro treinador, pô, daqui a pouco o pai tá chamando lá, a subia, chama. Pô, presta atenção, faz isso, faz aquilo. Mas o cara tá falando lá, o treinador dele tá mandando ele fazer uma coisa. Tá na grade, o papai? O pai tá falando outra coisa. E é isso que prejudica um pouquinho essas crianças, entendeu? Mexe com a cabeça do guri, né? Mexe. E aí já visualiza o seguinte, ele vai ser um Ronaldo fenômeno, ele vai ser um Cristiano Ronaldo, mas você não sabe, ele tá com oito, com sete, com seis anos de idade, é uma cobrança impressionante. Você não sabe se ele vai dar continuidade no esporte? Ele vai seguir? No futebol de salão? Ele vai pra natação? Ele vai pro vôlei? Ou ele vai trabalhar em outro segmento? Então deixa a criança se divertir. Deixa ele lá, deixa o treinador falar, o cara tá lá educando, ele tem conhecimento pra aquilo lá. Você tem projeto social no Grajaú Tênis Clube e tem no Bradesco no Rio Cumprido. Já revelou algum garoto? Já revelei. Que encaminhasse pra um... Já revelei. O Bruno Gomes, por exemplo, ele saiu do Bradesco. Ah, é? Das categorias de base do Bradesco. Brilhou no Internacional. É, tá brilhando. Brilhando no Internacional, tá lá. Teve no Vasco. Outro... Ele saiu do Bradesco pro Vasco? Saiu do Bradesco pra jogar futebol de campo. Não sei se foi direto pro Vasco. Eu acho que sim. E foi destaque nas categorias de base e hoje tá aí no Internacional. Né? O Bruno Guimarães, ele não saiu do Bradesco. Ele iniciou a carreira dele no futebol de salão em outros lugares. Mas ele participou do Sub-15, do Sub-17 do Bradesco. Foi cumprindo etapas. E hoje você vê ele aí. O Ronald, que tava no Fortaleza, não sei onde é que tá, ele foi outro jogador que foi das categorias de base lá da Bradesco. Quantas crianças você tem no Grajaú Tênis Clube? No Grajaú Tênis Clube, hoje, a escolinha tem 250 alunos lá. Quantos alunos você... De 4 a 14 anos. E no Bradesco? No Bradesco, no Bradesco já é um outro projeto, é um projeto esportivo, um projeto cultural. Nós temos lá 850 alunos. Rapaz, é gente pra caramba. Não é mole, não. É uma responsabilidade muito grande. E a tua equipe é grande lá? É equipe enorme. É a minha empresa que faz a gestão com o meu filho lá. Nós temos, pra você ter uma ideia, eu acho que uns 30 ou 35 profissionais. Olha, rapaz. Quais são os teus projetos pro futuro, Sérgio? O meu projeto pro futuro é, no Grajaú Tênis Clube, o teatro. Porque nós temos um centenário, ano que vem o clube completa 100 anos. Caramba! E isso eu tô fazendo convite pra você aqui pra participar do nosso tradicional chocolate e quem sabe com a reinauguração do teatro. Qual aniversário do Grajaú é o dia? Dia 5 de setembro. 5 de setembro. 5 de setembro esse ano são 99 anos. E o projeto, eu continuo lá com esse projeto que vai fazer 20 anos agora. Vai ter uma grande festa de aniversário. E é muito bom, é muito prazeroso você ver essa garotada mostrando as suas habilidades, não só no projeto esportivo, como no projeto cultural. Este é Sérgio Sapo, presidente do Grajaú Tênis Clube, reabrindo brevemente um teatro maravilhoso. Vai ser um dos melhores do Rio de Janeiro, com 440 lugares. Já fez história na cena teatral do estado do Rio de Janeiro. E vai voltar. Se você quer mudar como galinho ou saber mais sobre a Clean Saúde, escanece QR Code que está aparecendo na tela. Faça como o Zico. Mude para Clean Saúde. Clean. Aqui sua saúde está em casa. Com um filminho na tela. Time de futebol, a gente só tem um. Mas plano de saúde, você tem que mudar para o melhor. É por isso que agora eu faço parte do time da Clean. A maior, melhor e mais completa rede própria do Rio. São hospitais, laboratórios e centros médicos jogando pela sua saúde. Aqui é sem burocracia. Não é à toa que é o plano de saúde que mais cresce e o time que agora eu faço parte. Você e sua família merecem mudar. Clean. Aqui a sua saúde está em casa. Sérgio Sapo é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Você falou que viajou o mundo inteiro, viveu no Japão, viveu na Espanha, o Ibequistão. No Japão, você passou algum sufoco? Nenhum. Nenhum. Segurança total. Saia três horas da manhã. É metrô. Intérprete permanente. Tudo funciona. Intérprete permanente. Eu vou contar uma história aqui para você. Posso contar do meu intérprete? Lógico. Meu intérprete era o Johnny, que é o Zika que me apresentou. e chegou na Tailândia, minha primeira experiência de treinador na seleção japonesa. Contra quem? Contra a seleção brasileira. Na Tailândia. Na Tailândia. E eu falava três, quatro palavras de japonês, eu não falava quase nada. Ele do meu lado, um calor impressionante, eu de terno ele também. E eu estou vendo ele, que ele está com um leque na mão, né? E eu ali naquele sufoco do jogo, eu querendo falar e nada, quando eu olho para o lado, ele está de perna cruzada com um leque, rapaz. Eu falei, ô, Johnny, pô, está um calor imenso, o que é que tu quer, pô? Eu quero que tu fale alguma coisa, cara, eu não sei falar nada de japonês. Para passar para o jogador. Pô, o cara com um calor de 45, ele com um leque, na hora de um sufoco do jogo, pô. Você disse que no Japão não passou sufoco. Não passei. No Uzbequistão. No Uzbequistão, eu também não passei muito sufoco, não. Onde eu passei sufoco realmente foi em Moscou, porque foi muito difícil a minha estada lá. Adaptação, né? Eu não gostei. Por causa do clima? Não, mas pelas pessoas, os dirigentes de lá. Então, eu vim embora. Eu fui campeão da Copa da Rússia, mas para trabalhar muito difícil. Eu vim embora. E o outro lugar... Isso foi em que ano na Rússia? Foi 2009. 2009. No Uzbequistão, eu fui bem, tranquilo. Mas eu digo, na Rússia, deixaram de cumprir com... deixaram de cumprir muita coisa e complicado o convívio. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano. Não gostei. Não gostei. E aí, depois eu fui encerrar essa carreira fora do Brasil, no Catar. Rapaz, vou te contar uma coisa. Que sufoco que eu passei lá. O Zico sabe. Ele falou, pô, calma, fica tranquilo. Depois ele foi lá e passou esse sufoco também. Eu não conseguia trabalhar. Por quê? Porque os atletas, primeiro que... Tinha profissão mesmo. Já tem muita grana, já sai formado, já tem uma família com muito dinheiro e aquilo ali eles fazem como se fosse uma... Lazer. Lazer. E você vai pra lá, brasileiro, ainda mais no futsal, eles acham que você tá passando fome e tu vai pra lá pra juntar um dinheirinho e tal. Te trato como se você fosse um nada. E eu pedi pra vir embora. Foi discriminado? Não, não fui discriminado, mas foi a pior coisa pra acontecer foi eu pedir pra vir embora. Isso é vergonha pra eles. Isso no Catar. Isso no Catar. Eles não queriam deixar eu vir embora. Mas é engraçado, a galera do futebol que vai pra lá, hoje, 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 tá diferente, né? Tá muito diferente. Quem não reclama... Você quer saber, o futsal brasileiro não tem mais ninguém lá. Não. A liga do Catar tinha um monte de brasileiro. Eu fui pra ser treinador da seleção do Catar. E aí eu reunia, eu fazia a convocação de 14 jogadores, quando chegava na hora de treinar só tinham 5. Ué, cadê os outros 9? Eles foram tirar férias, foram pra Dubai, foram tirar onda, tão rezando, porque rezava 5 vezes por dia. Eu tinha até horário pra marcar o treinamento. Então, quer dizer, eu fui pra trabalhar, pra ganhar meu dinheiro, mas trabalhar. E é isso que eu gosto de fazer. Mas chega lá, tu não consegue trabalhar, aí eu vim pra cá, vim embora, desistir de ficar. E no Uzbequistão? No Uzbequistão fui bem, fui tranquilo. Não teve sufoco? Não teve sufoco, me deram uma estrutura imensa, mas eu vim de férias pra cá e fui convidado pra ser treinador do pôquer de Petrópolis, que disputava a Liga Nacional. E eu aí não voltei. Já tava no final do ano, quase, eu não, eu não, não ficaram me devendo nada e eu voltei e fiquei aqui no Brasil. Você quer saber? Fiquei na Liga Nacional, tava em 5º lugar, me mandaram embora com 8 meses e ainda ficaram me devendo. Eu não recebi o restante do meu contrato, mas não esquentei minha cabeça não, graças a Deus tô vivo com saúde, continuo com meus projetos, tá muito bom assim. Agora, pro garoto hoje que quer começar a jogar o futebol de salão, qual é o conselho que você daria? O conselho que eu daria é o seguinte, tem que treinar muito, né? O pai tem que se ligar que o filho tá lá, que ele pode seguir a carreira dele. No Grajaú de 4 a 14, né? De 4 a 14. Eu tenho todas as categorias de basicamente disputando o campeonato lá e que garotos, a maioria que saem da escolinha pra disputar pelo Grajaú Tênis Clube. Então, o que eu falo mais é pro pai, deixa o garoto lá, deixa ele treinar, o treinador tá lá pra isso, ele vai passar por isso, o resto, se ele quer realmente ser jogador de futebol, ele vai passar por isso na carreira inteira, ele vai ser banco, ele às vezes não vai trocar de roupa, ou ele vai jogar dois minutos, isso tudo faz parte do processo, né? Ali com 13, 14 anos, se ele quiser migrar pro futebol de campo, show de bola. Mas, não cansa o seu filho, não. Ah, vou botar no futebol de salão, ele vai jogar no futebol de campo, ele vai disputar três, quatro competições ao mesmo tempo, isso daqui a pouco é que o garoto não quer mais jogar. Agora, Sérgio Sapo, é difícil você avaliar o garoto, por exemplo, o garoto chega lá seis anos, sete anos, pra tua escolinha, aí você avalia, esse aqui tem habilidade, vai ser atacante, esse aqui vai ser beck, quem faz essa... Eu e os professores que trabalham comigo, já, eu tenho dez professores que trabalham comigo lá já há bastante tempo. E tem uma leitura correta. Tem uma leitura correta, e esses garotos a gente puxa pras equipes. Eles não ficam lá, aqueles que vão se sobressaindo, a gente vai puxando pra fazer testes nas equipes. Jogando. Jogando. A maioria dos garotos das categorias de base do Grajaú Tênis Clube saíram da escolinha. Pô, que bacana. Muito legal. Você vê hoje, por exemplo, Grajaú, hoje não tem mais campo de pelada no Grajaú, como tinha antigamente. Não tem. Hoje você tem lá o Albertão, o Nietzsche. Tem o Albertão e tem um projeto lindo lá, que é o Projeto Facão, que é do Guido, e foi um dos maiores jogadores de Futebol Society. É mesmo? É. Agora, você vê, como é que esse guri hoje, ele pode desenvolver habilidade, nem na rua pode jogar mais? Nem na rua pode jogar mais. Eu comecei no meio da rua, jogando descalço. Mas o futebol de salão te dá isso. As escolinhas de futebol de salão te dão isso. Os pais têm essa visão? Os pais têm essa visão. Por exemplo, na comunidade. A procura é muito grande, garotinho. Eu dou bolsa para alguns garotos também, tá? Mais carentes. Mais carentes. Vão lá, me procuram, eu dou bolsa também. E esses garotos, se tiver condições de jogar nas equipes, a gente coloca para jogar nas equipes também. E quem está nos assistindo agora, o pai, principalmente, quiser colocar o menino lá, de 4 a 14 anos, no Grajaú Tênis Clube, como é que ele tem que proceder? Tem que ir lá, diretamente. vai no Grajaú direto, horário comercial. Nós temos aulas de segunda a sábado, temos aulas de manhã e temos aulas da tarde para a noite. Vou te dizer, eu estou quase, eu estou sem vaga. Eu estou com lista de espera nas escolinhas. Toda hora tem pai mandando mensagem para mim, pedindo para levar o filho lá. É muito bom ganhar dinheiro? É. Mas, em primeiro lugar, está o trabalho e a gente vê o seguinte, tem lista de espera, então põe o nomezinho do filho lá, porque não dá para ter mais de 20 alunos numa turma. Apesar de eu ter uma estrutura grande. Mas para você poder atender todos. Mas para você fazer um trabalho legal e o pai ficar satisfeito com o trabalho. Então é isso que acontece. Os monitores são quantos? Eu tenho 10 monitores lá, entre professores e estagiários. Então, em cada turma, eu tenho dois professores e um estagiário. Então, eu tenho turma lá segunda e quarta, eu tenho turma terça e quinta e tenho turma só os sábados, porque tem muito pai que não pode acompanhar durante a semana. Exatamente. Então, ele procura o sábado. Eu tenho aula lá todos os sábados, de oito a meio-dia. De quatro a treze anos, todo sábado, tem aluno lá também. Grajaú Tênis Clube fica na rua Engenheiro Richard, no Grajaú. Eu cheguei podcast recebendo hoje Sérgio Sapo, uma figura de destaque no cenário do futebol de salão do Brasil inteiro e é presidente do Grajaú Tênis Clube. Você já se inscreveu no canal? Vá lá, dá um like, compartilhe, ative o sininho para poder saber a próxima atração aqui do Cheguei Podcast. A CP Inventa, você reinventa. Desde 1947, com diversos sabores de condimentos, conservas, molhos, doces, pimentas para você reinventar do seu jeito. Você encontra a CP em diversas redes de supermercado do Rio de Janeiro. Partiu? Segue lá as redes sociais arroba saborescepeira. Um filminho para você. Nossa, CP inventa cada coisa. O que dá para criar com tudo isso? A mistura ideal que deixa a vida perfeita O sabor da vida não tem receita Inventa e reinventa todo dia sem parar para sentir esse gostinho é só começar CP.A para trazer mais sabor CP.A lanches e refeição CP.A agrada o paladar a gente inventa você reinventa qualidade, novidade, criatividade sabor para todos os paletares o mais simples o mais refinado vem com o CP.A para reinventar CP.A para trazer mais sabor CP.A lanches e refeição CP.A agrada o paladar a gente inventa você reinventa reinvente o sabor reinvente seus pratos reinvente seu dia com a linha de produtos CP.A CP.A a gente inventa você reinventa CP.A abriu o apetite com essas imagens aí eu emendo de primeira cheguei mané garotinho na área agora para fazer dupla de ataque com a tulipa chegou o chope garotinho pode ser Amstel ou Heineken não esquenta não esquenta peça seu chope garotinho é cria do rio é na medida dê pra você no mané você pede seu chope garotinho e vai pra galera é ou não é? aí por favor desce três chope instalando de gelado e na régua ali pra gente por favor você é daqueles que pede chope e deixa esquentar ô xará assim não dá bora pedir um garotinho cheguei mané garotinho na área agora no mané você pede seu chope garotinho e vai pra galera pode ser Amstel ou Heineken não esquenta peça o seu chope garotinho é cria do rio é na medida é pra você chope garotinho é no mané Sérgio Sapo presidente do Grajaú Tênis Clube é o convidado de hoje do Cheguei Podcast Sérgio no ping pong agora bateu voltou bateu voltou um sonho que você realizou meus filhos quantos? quatro todos do Grajaú hoje eu tenho todos do Grajaú que bacana um sonho que você não realizou ser campeão mundial com a seleção brasileira porque eu fui disputar o primeiro mundial da FIFA tava convocado mas eu tive que pedir dispensa por causa do meu trabalho é mesmo? é nunca por causa de lesão? nunca por causa de lesão você trabalhava onde? eu trabalhava na Gillette do Brasil o que você fazia lá? eu era na lista de crédito de cobrança ali em Benfica? é eu quase que perdi o meu emprego na primeira convocação pra seleção brasileira que eu fui campeão pan-americano teu chefe não aliviava não? eu falei vou perder meu emprego aí pedi dispensa não fui no primeiro mundial da FIFA que o Bradesco é que foi representando a seleção brasileira pra tu ver o time que o Bradesco é verdade o maior título na carreira o maior título na carreira campeão de adulto pelo Grajaú Tênis Clube em 95 quando eu parei de jogar a derrota mais dolorida a derrota mais dolorida não tem, garotinho? no esporte? como treinador que eu podia ter sido bicampeão asiático pela seleção japonesa dentro do Japão e eu perdi a final pro Irã 2x0 dentro do Japão caramba o futsal é mais difícil que o futebol de campo? não não acredito não se você tem talento você tem que correr atrás tem que trabalhar e Deus te ajuda é o maior atleta do futsal de todos os tempos se você comparar Falcão com Manuel Tobia dá pra comparar? habilidade Falcão ganhou tudo que tem de esporte são dois monstros do futebol de salão artista né mas eu vou te falar eu na minha opinião as pessoas ficam meu Deus do céu eu fico em cima do muro eu não fico em cima do muro pra mim foi o Manuel Tobias pra mim eu acho o Falcão um monstro sagrado mas pra mim foi o Manuel Tobias aí você quer falar de um outro nome? Serginho do Vila que diz que foi o Pelé de todos os tempos aliás aquele time do Vila Serginho Adilson é um monstro jogando futebol eu cheguei a vê-lo no final de carreira né mas não dá pra se comparar o futebol de salão daquela época com o futsal de hoje eu vi no alto você viu então você pode dizer aquela época Vila Isabel Grajaú Braz de Pina era os maiores times só tinha de março Mackenzie Carioca da Gávea você formava o campeonato de adulto falava assim quem vai ser campeão? não sabe muito equilíbrio muito equilíbrio o melhor técnico da história do futsal pra mim Paulo Mussalem Paulo Mussalem Fernando o maior técnico do futebol brasileiro na tua opinião Tele Santana Tele Santana Tele Santana com figura humana com tudo que o Zagalo fez que é um fenômeno um cara sensacional de um respeito imenso os dois foram meus amigos Tele Santana pra mim os dois foram meus amigos é defina Sérgio Sapo em uma frase quem é o Sérgio Sapo? trabalho trabalho? trabalho você acorda a que horas? eu acordo cinco e meia da manhã que horas você vai dormir? vou dormir uma e meia dorme pouco por quê? dormo pouco porque eu tenho que acordar cedo tenho que levar minha mulher pra trabalhar tenho que ir pra empresa e tenho que ir no clube todo dia porque isso faz parte da minha vida o futsal faz parte da vida do Sérgio Sapo? até hoje vai continuar pro resto da minha vida obrigado Sérgio pela presença aqui mais uma vez e eu espero que ano que vem a gente esteja com o teatro já reformado e reinaugurado com certeza eu vou lá prestigiar e registrar se Deus quiser e o Fagner falou que vai lá vai lá é só largar a fortaleza já esteve aqui há pouco tempo Sérgio Sapo foi o convidado de hoje do Cheguei Podcast sempre segunda e sexta às cinco da tarde até o próximo Cheguei! Cheguei! Cheguei!